Olá pessoal, eu sou a Isabelle e eu sou a Vitória e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E não acredita gente, o Pig Book 2 já lançou, aqui ó, Skins Book 2. Eu não acredito gente, oh my god. Não tem trap nova. E já deixe seu like fofutinho e se inscreva no canal. Meu Deus gente, lançou hoje mesmo. Deixa eu ver se tem personagem novo aqui. Não. Vamos apertar no play. Vamos lá, play. Vamos ver isso aqui? No 2 mesmo, vai. Eu apertei no 1. Pra onde eu fui? Eu apertei. Eu apertei no 1. Gente. Peraí que eu não acredito no que eu estou vendo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não acredito no que eu estou vendo não gente. Olha isso, que lindo. Será que eu ainda continuo no mesmo? É uma maravilha. Peraí. Olha gente, Pig Book 2, meu Deus. O Pig normal continua gente, ainda bem. Que isso? Vamos apertar no play? Aê. Pronto. Vai começar. Tá play ainda pra você. Aê. No meu, tá aqui. Eu não consigo. Intermission. Ai, não consigo. Eu vou chorar. Ah tá. Ah tá. Tá acreditando não? Minha blusinha tá... Eu esqueci. Boa ideia, né gente? Ai, que legal. Oxi. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo aqui. Tá muito feio. Meu Deus, gente. Vai. Perto. A... A... A não sei o que. A o Lens. Chapter 1. Será que vai ter chapter 2? Se tiver o chapter 2 a gente vai fazer o que? Será que vai ter até o 10? Vai ter o 20? Eu acho que vai ter até o 12 porque... Também... Zero, zero, nove. Nove, zero, nove. Player. Bolt. Player. Bolt. Player. Player, por favor. Bolt vai ser muito difícil. Ai. Eu tinha... Ido na hora que eu cheguei. Mas é você. Sempre. Eu sempre, né? Posso ler o... O final. Dog. Ah, mas agora eu não sei mais o que. Animações, Izzy. Dog, você fala roxo. Eu falo branco. Eu falo branco. Eu queria falar roxo. Eu amo roxo. Deixa eu ver o mapa. Deixa eu ver o mapa aí. Que legal. O dog precisa de... O carro se mexe. Ai, meu Deus. Agora eu tenho uma maçã de maçã de Deus. Tem refeitório. Eu quero comida. Mas como será que... Escapa? Qual será a história? Eu quero... Eu não quero que você me mato. E... Nossa, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Tá bem. Ah! Ah! Aqui precisa de um tesouro. Oh my God. Precisa de tesouro. E eu tô... Eu... Eu bem pleno aqui. Aqui me assustando com tudo que eu vi. Oh, uau. Que linda. Nossa, achei de chave roxa. Não. Mudou pra vermelha. É, credo. Matei o menino? Não. Não mata. Tá lagando, gente. Que isso? Eu odeio quando alaga. Laga. Laga, sei lá o que. Laga? Vem, menina. Você tá lagado. Tá pra entrar aqui? Oxê! Que isso? Tem um buraquinho na porta azul que nem dá pra entrar. Ai, fecharam a porta ali. Desculpa aí, gente. É o nosso doguinho aqui doidão. É o nosso doguinho. Ah! Volta aqui, menina. Nossa, fechou a porta bem na minha cara. Ai, casal. Ela sumiu. Desapareceu. Desapareceu do mundo. Aqui precisa de tesoura. Eu só tô com a chave vermelha. Eu tô perdida. Me deixaram isolada aqui. Boa! Ah! Sai, bicha feia. Oxê! Por acaso, eu sou uma bicha feia. É sim. É você que... Meu Deus. Eu sou o pig secreto. Gente, eu consegui... Uhul! Matei a Rosemaria. Gente, aqui tem coisa... A gente vai ali no bacon ré. Bacon ré. Que nem faz sentido. Olha meu irmão! Gente, meu irmãozinho. Porque aqui tem um cadeado. E no cadeado tem outra porta que dá pra entrar. É. Você é do bem. Refeitórios. Ai, um carro. Ai, polícia. Eita. Eu tô perdida. Eu tô perdida. Bom. Meu Nino. Volta isso aqui. Deixa ele azul. Volta isso aqui. Volta isso aqui. Eu preciso deixar ele azul. Ai! Não. O que que paralisou? Foi o menino aqui que eu acabei de... Cabe laranja. Minha cor favorita. Eu não quero ficar com... Com... Eu não acredito. Eu voltarei. Voltarei? Uhul! Cadê seu menino, gente? Eu não vou usar nenhuma tap. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam presas. Depois, quando eu chego, elas já conseguem fugir. Olha isso. Ai! Tá bom. Ai. Vixe feia. Ai, tá bom. O tempo tá passando. Minha atrapa que flutua. Sério? Gente, eu nem sabia que ia lançar hoje. Fiquei tão emocionada. Tá chegando de noite aqui. Oxi. Já tá de noite. Sabia? Mas tá o Didi. Oxi. Olha a televisão, hein? Gente, que chique. Sério? Até porque flutua ali. Sério? Por enquanto, só matei duas pessoas. Eu acho um lugar que parece... Que parece o metrô. Eu acho um lugar que parece o metrô. De pig normal. O que é isso? Código. Eu já consegui escapar lá do pig normal. Olha, tem código. Tenta aí. Gente, eu não vou matar minha irmã. Porque se ela conseguir... Se ela conseguir escapar... Vocês não vão conseguir ver. Mas eu vou conseguir ver. É. Qualquer coisa. A gente vai fazer outra partida pra eu tentar escapar. Já tô comigo. Eu tô com a chave laranja. Será que só tem você? Sei lá. Deixa passar. Eu achei chave roxa. Essa porta... As portas... As pueretinhas não abrem, gente. Aqui, o menino tá fazendo o código. É. Ai. Não. Não falta ele. Ele tá precisando fazer o código. Ele é um MM. MM. Rosa com azul. Ah. Que triste. O quê? Desisto. Oxe, o menino falou. Oi, Isabel. Ele é teu amigo? Não. Eu não conheci ele. Será que eu... Será que ele é meu amigo? Não. Ele não é. Ele falou, Isabel. Será que ele tá tentando fazer amizade comigo pra eu não matar ele? Pã, 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 pã. Ninguém nunca vai... Consigo te ver. Eu não acredito que um cachorro gatizou. Eu matei. Eu matei ele. Será que só falta você? Não. Não. Morre. Morre. Olha, gente. Eu nem conheço o garoto. Ele já disse oi, Isabel. Ok, vou falar. Pra quem não sabe, meu nome é Isabel. Novidades. Ok, não é o meu nome. Tem dois ali. Não tem nada e nada. Será que tem algum... O cadê é doido? Chiclete. De onde? Vou gastar aqui, ó. Minha armadilhinha. Bonitinha. Nossa. Eu tenho um monte de dinheiro e eu ainda nem gastei. Nossa. Lá na Dot Me, gente, eu tenho 13 mil bucks já. Nossa. É muito bom isso. Eu fiquei juntando. Eita. Pra conseguir comprar o apartamento. Marinha, desculpa. Daquilo é que tá ali. Não. De onde ele está? Peguei a tesoura. Tá. Eu achei que eu abri o cadeado. Fiquei aqui na frente. Queria dançar. Não, só te dançando congelado. Ai. Que isso? Eu vou cortar seu cabelo. Ai. Não. Eu tô com a tesoura. Olá, irmão. Ai. Menino. Pra que fazer isso? Com a tesoura. Arminha. Abrir. Não acredito. Que lindo. Não escorrega. Não escorrega, não. Só tem você aí. Sei lá. Não, tem não. Tem mais dois meninos. Ai. Iguais que eles são bem com o resto. Uma menina. Miguelzinho. Tem um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Só falta mais uma pra não poder mais encaixar mais. Ok. O tempo já tá acabando. Tá? Sim. Falta um minuto e quarenta itens. Gente. E treinta e nove, né? Senta aqui. Senta aqui. Vai, vai, vai. Você tá, você tá empurrando seu irmãozinho? Vem cá. Mate. Eu tô perdida. Eu matei. O menino. Eu tô. Já fica de segurança aí, por favor. Obrigada. Obrigada por ficar protegendo. Eu vou ficar girando aqui. Brincadeira. Só tem quem? Você, mas um menininho. Eu encontrei ele. Mas não vou. A mídia tá acabando. Uhul. Não acredito. Tá. Eu tô com a tesoura, mas eu já usei, então eu vou pegar a chave. Ah, já vi. Nossa. Aqui tem um dormitório. Ai, não dá pra entrar. Oh my God. Que isso? Tem um papel. Papel. A gente não consegue traduzir, gente. Ai, inglês. Que triste. Fica aí. Tem um código aqui também. Oh my God. Será que é o código pra colocar aqui, ó? Cinco? Eu vou botar aí, tá? Eu posso? Tocinho aqui do nada, coronavírus. Vai dar tempo. Não, vai dar tempo. Vai dar. O meu fica lagando. Eu sou muito fraca. Sai. Eu vou cortar seu cabelo. Eu vou cortar seu chapéu. Falta aqui. Bati. Nossa, matei bem na hora. Ai, vamos... Nossa, dá pra entrar no armário. Play. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. 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 Tchau.